Eu não preciso colocar os periféricos aqui ainda, eu não coloquei desde ontem. Vamos lá, Corsair, coisa linda, o jogo ontem foi tranquilo, perdemos o primeiro jogo Pra dar uma emoção a mais pro torcedor, aí depois, mano, concentramos, GG. E na final não vai ser diferente. Agora é montar tudo, jogar um lawzinho, assistir os caras mais tarde, Vamos ver quem vai ganhar da Fierex ou da Fuego e marcha. Um jogo difícil, pelo menos o primeiro, acho que era pra ter sido 2x0 pra gente, né? A gente trolou bot legal ali, mas eles são um time bom, A gente espera encontrar eles na final, então daqui a pouco a gente vai assistir o jogo deles Tem que ter draft, né? A gente tá se preparando melhor agora. Pegado, né? Os caras não dão um jogo fácil pra gente, não. Mas, assim, no fim, a gente foi melhor, né? Então tá bom. Mas o cansaço tava batendo. Só que agora não vai descansar, as caras vão ter que jogar MD5. E a final, fi, já vai tá tranquilão. Acho que tá disputado. Acho que a Fuego não vai deixar barato, não. Essa é a MD5. Esses caras vacilar, fi. Esquece. Tchau! Oh meu deus! Tão boa, muito bom, muito bom, muito bom. Primeiro é só o look aí que eu jogo, depois do jogo. Olha a minha composição, NAR, SCARNE, ORIANA, EZ e CARMA. Ó, vou mostrar pra vocês o combo, hum, eu errei. Calma, calma, corta, corta, corta. Ó, vou mostrar pra vocês o combo que vai ganhar, errei de novo. Ó, vou mostrar pra vocês o combo que vai ganhar o Américas, tá? Pode estar, Guilherme. Falta quanto? Cinco. Cinco segundos? Cinco segundos. Tá, ó, vou mostrar pra vocês o combo que vai ganhar o Américas, tá? Pra ganhar o Américas Challenges, mano. Uta. Oh, my God! Vem pra mim, vem pra mim. Pra dar a Shuddy. Oh, my God! Américas Challenges Champions. Nos aguardem, nos aguardem, nos aguardem. Nos aguardem. Agora vai assistir o joguinho da Fierex e da Fuego. Vamos descobrir quem que vai ser o nosso finalista na final. Eu tô na torcida pra Fuego, porque os caras são... São dureza, mas eu acho que a Fierex tá melhor. Acho que o Fierex vai levar. Eu tô ótimo. Bom ganhar, né? Ganhar é satisfatório. Mas eu tô meio... Ontem eu tava meio cabreiro, com o meu jogo de Kindred e meus pulos suicidas. Mas... Faz parte. Eu vou fazer isso outras vezes ainda, com certeza. Mais pra frente. Mas a ideia é diminuir a quantidade de vezes que isso vai acontecer e ir melhorando, né? Acho que eu tô no bom caminho. Ah, agora a gente tá assistindo aqui nosso próximo oponente, né? Na grande final do sábado. Quem vai apanhar pra PENGAME? Tem que saber se tu dá o time. Provavelmente vai ser Fierex, eu acredito. Varuzinho, bem tranquilo. GG, Baronex. Não faz sentido a lua. Mas e o que é que tu acha falando aí no jogo 5, Varuz? Jogo 5? É. Twitch. Que mercedão! O que a Fuego vai tentar quebrar isso? Ah, o draft dele está bem conciso. Acho que os dois times estão muito bem pra jogar essa série. Agora vamos ver dentro do Rift, né? Porque na parte do draft os caras estão bem. Mas a Fuego tá melhor, né? Tem um Azir, contra o time Full AD. O Azir tá muito grátis. Tutu, 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 tutu. E, rapaziada? Tchau, tchau. Fierex, vitoriosa. A gente tava esperando já, né? Nossos marinhos americanos. Eles tem um golzinho mais qualificado ali, mais técnico. Já esperava, assim, que ia ser Fierex nessa série de contra-Fuego. Mas nada que assusta, não. A gente já ganhou deles uma vez. A gente vai ganhar de novo e vai dar pena a final mais uma vez. Favoritinha, né? É bom, tá na disposição. Mas manda bem. Volto com a torcida dos senhores, rapaziada. É nóis. Um beijo. Go, bem. Go, bem. Agora eu tô com o Soninho. Mas é que chegar lá. Café, 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 café. Aí fica tremendo. Vai jogar. Esquece. Tô me sentindo ótimo, né? Preparadíssimo pra hoje. São uma boa série. Mais de Deus. É nóis que saiu o penta do Marvin, mano. Já faz... Teve dois quadras, um game diferente. E um que eu roubei. Um penta... É, um penta que tu roubou. Eu roubei porque... Acho que hoje é o dia, não? Hoje é o dia. Hoje é o dia. Eu roubei o penta dele porque ele me matou na base. Eu pedi proposta. Verdade. Hoje é mais um dia de... ajudar meus amigos a brilharem, mano. Não, gato. Você vai ficar escurando, gato. Você viu um quê, gato? Só queria ser o cara que ajuda os outros. Ah, sempre dá uma animada, né? É importante. Valeu. Nossa torcida é o teu amor. Aonde você estiver. Nossa torcida é o teu amor. Não tinha muita gente, mas... Pô, é muito legal ver qualquer pessoa ali. Torcendo pra gente, já muda muita coisa. Vai chegar aí, mano, umas coxinhas, uma salsicha, um pãozinho, uma carne, um croissant. Tudo que eu preciso pra ganhar hoje. Tá tranquilo. É o teu ritual. Mano. Até então tá funcionando, né? Eu... Enquanto meus chingados estão fora da sala, eu entro na sala, apago as luzes, deito um pouquinho a cadeira e... começo a cantar em alto. Com o meu fonezinho JBL. Qualidade. O meu ritual de jogo é ouvir música, só. Mas eu não fiz nenhum até agora. A danada me ligando. Essa é a música de hoje. A danada me ligando. MC CBzinho e MC TUT. Tem outra também, que é essa aqui, ó. 300 no set. MC GP, MC J Vila e MC LUT. Tem dia que eu vim escutando música, tem dia que eu não escuto música. Acho que não tem nada específico, assim. Ô, vou comer uns 10. Vou comer uns 10 isso aqui. Muita fome. E eu não tô vendo meu cachorro quente ali ainda, mano. Mas tem uma torta ali que eu nunca vi na minha vida também. Parece que tá boa. Acho que é de frango. Esperar as caras me beirarem, eu vou amassar. Uma tortinha de frango. Uma não, três. Três toquinhos de frango hoje. Não sei como é que eu vou pegar isso aqui. Tá bizarro, não? De foda, não? Sim. Comida da Riot sempre é 10 de 10. Muito boa. Hoje, eu e a Luminha, a gente vai estar lá embaixo na arena, fazendo a coestrinha da final e prestigiando o nosso título internacional do nosso Academy, né? A única taça que eu levantei, vai da Academy. Tá na hora de levantar uma diferente, né? Uma mais pesada, uma mais, entendeu? Mais robusta. Uma vibe mais CBLOL. Vamos ver. E isso aqui, se nós pegarmos Smolder, eles ficarem caçando, Smolder vai top. Neste caso aqui, eu acho que se isso acontecer, vai fazer isso aqui. A gente tem que lembrar que esses caras vão banir Kaisa se eles querem pegar Ziggs, mano. Sim. Eles vão fazer isso com certeza. E eu não vou ter Kaisa contra Ziggs. A gente consegue jogar com outras coisas? Consigo, mas Kaisa é o melhor by far. Mas eu consigo. O cara tá brilhando tristando lá. Eu fiquei com ele de olho no solo. O que que tu responde, tristando aí? Bom, a gente... Precisa de coisa e expressão, velho. Não, é que a gente tá blando... Ah, na verdade, você sei que aí Smolder é pro top, né? Sim, sim. Ah, eu jogo qualquer mago aí, quando eu tristando. A tristando não tá com muito sustain na linha. Eu acho que é tranquilo. Smolder tá precisando de quê, velho? Ah, não. Eu individualmente preciso de nada, velho. Eu jogo contra a caçante. Eu jogo solo. Compre, eu só quero um tanque nem na Dilma. E um AP mid, mano. Eu quero um AP que tem na praia. Eu quero bastante... Mas aí já diminuiu por causa disso. O cara não pegar a Tristana, eu quero ser BD blank, cacetando o cara, ou uma área pra você, tipo, cuidar, criar espaço pra uma parte, tipo, a área é bom. Bora lá, garça. Bora. Do cheiro eu quero muito ver taça. Eu tô doido pra ver taça também, mano. Tinha esquecido o dano. Ela é pequenininha. Caralho, mano. É aquela pequenininha, ela é pequenininha. Tá check feito. Sim. Preparado pra amassar hoje. Agora é ansiedade pro jogo, só. Mas de resto é só. O side lanes deles é o ponto fraco deles, na minha opinião, o time do lane and face. Vocês repararam nisso? E o jungle deles sabe disso também. O jungle deles sabe que o ponto fraco do time deles é lane and face as side lanes. E hoje ele não vai fazer full clear, full clear, full clear, full clear, porque ele sabe que vai perder pra quê se ele fizer full clear, full clear, full clear. Então, ele vai tentar fazer ganks, vai tentar x-ar, vai tentar fazer 3 campos bote, vai tentar fazer lane gank, vai tentar cortar o pezinho dele, vai tentar skipar um campo pra estar primeiro do que o tatu na lane. E se o tatu precisar de skipar um campinho pra estar lá pra vocês, ele vai skipar, né tatu? É a mesma coisa dos meus jogos, né? Tipo, ganhar esse cara, basicamente, tracar o cara e skipar x e d. Ele só joga x-ano, ele só sabe jogar x-ano. Seu primeiro x-d da adri trimpan. Drafts já tá todo mundo bem confortável, Platos, só preciso ter certeza. Se tu picar a Schmolder, eu picar a Zip, tu vai ganhar um jogo pra mim, certo? Sim. Perfeito. Mano, só queria agradecer a todos vocês, você, 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 foram os meus primeiros splits e de longe foram as melhores, com as melhores pessoas que fui a ter do meu lado. Tudo no meu coração, muito obrigado por tudo, não sei como vai ser o futuro, mas eu espero te ver de novo, espero te ver de novo, te ver de novo, te ver de novo. Tamo junto. Cara, agradecer também, vocês são foda. Já passei por muitos times com pessoas merdas e aqui não tem nenhum. Então, agradecer muito a vocês. Acho que finalmente chegou, né, o último dia. Todo mundo tava muito cansado, todo mundo tava querendo que acabasse logo, mas eu não consegui acabar de um bom jeito. Então, mano, lembrar mais uma vez, se vocês tiverem querendo fazer play agro, façam play agro. Se quiserem jogar, tipo, um 2v2, um 1v1, que vocês acham que vai ser risk, se jogando os caras tiverem perto, me chamam, eu give o meu tempo, eu give o meu campo pra dar pro simit, joguem o lado de vocês, vocês são melhores que os caras. A gente já vai bater uns caras em treino, já vai bater uns caras em stage, uma, duas vezes, vocês vão bater a terceira. Joguem o jogo de vocês, joguem livres e se divirtam, mano. Vai ser um dia legal, vai ser um dia foda. Eu quero todo mundo aqui, eu quero escutar todo mundo, eu quero todo mundo presente aqui comigo, tá? O Gui vai soltar. O Gui também. O Gui vai soltar hoje. Beleza, Gui? No 3 com o Pei! 1, 2, 3 com o Pei! Passamos semanas a prepararmos pra isto. É? Só escutar hoje. Cara, a casa tá cheia hoje, sabadou. Pain Game contra a FearX, mano, vai ser um MD5 incrível. A Pain já se mostrou ser super dominante com esses caras. É só não trollar, pelo amor de Deus. Let's go! 3, 1, Pain. 3, 1, Pain. Sem conversinha. Gol, Pain! Gol, Pain! Gol, Pain! Gol, Pain! Formiga! No 3, Gol, Pain! 1, 2, 3, Gol, Pain! Ó, estourei. Amado, amado. Bora, hein? Te ganho, te ganho, te ganho! Vocês ganham, guys. Eu de atrio, eu de atrio. Triste também, triste também. Mata no Zonias. Eu mato no mundo, mato no mundo todo mundo. Penta, penta! Tô, tó, 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 tó. Tossegue, tó, 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 tó. VAMO, PAMO! Boa, Biado! Nice, guys! Nice, porra! Boa, Biado! 1, 0, vamo, vamo, vamo. Tu tinha plano pelo lead. O cara deu face check de real sem flash. Calma aí, calma aí. Não vai acontecer de novo. Segura, segura, tá? É que a galera vai acalmar. Independente do que aconteceu, a gente foi melhor que os caras. A gente provou que a gente é melhor que os caras nessa porra aqui. É só cada um se escutar e ficar de boinha, tá? Beleza? Eu ganho um aquecedor de mão, eu acho. Eu ganho. E nós vamos em Brando e eu quero continuar banindo até o terceiro jogo. E eu quero banir Jax aqui. Porque eu quero falar com o Ridan sobre isso, pelo menos. A condição que o Ridan deu pra jogar contra o Jax era ter o caçante. Sim. E a gente tem um boneco bom no mid contra o Jax. Então, acho que isso é válido, acho que ele vai concordar com isso. Mas o que você acha que vai ser problema? Tipo assim, o que eles vão pegar ali? Smolder. Tem que jogar contra o Jax? Ele vai dar face pick Jax? Acho que sim. Eu gostaria. A gente pega Scarny e... E Canning, mano. Do jeito que os caras jogam a side, se eu jogar de cork, eu acho que vai ficar muito tranquilo porque eles não abusam de side, mano. Eu acho que eles só deixam os caras responder no side, viu? Sim, exatamente. Eu acho que se eles pegarem first pick Jax, só me dá cork, eu vou escalar free, mano. Nesse cara. O que? Não ouvi. E agora, o Jax do C e o Rumble do V. Golpe! 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 Flash, arsene flash. Olha o Ivan. Boa, guys. Olha o Ione, guys. Olha o Ione. Olha o Ione aqui no mid. Vou dar W nele aqui, mano. Não, pai, do Ione, guys. Não dá. Vamos matar o Ione. Quatro morreu, Quatro morreu. Quatro morreu, Quatro morreu. Quem gastou o Q aí? Outro morreu, tá bem. Rorida. Oito secs pro Quartz. Acho que é GG, mano. Acho que é GG, galera. É de boa. A gente já é esse. Bem smolder ainda. Não, sim. Não foi o que eu, mas eu sinto que, tipo... Os jogos estão estendendo muito. Vamos se estender, tá ligado? E o mid dos cara não tá jogando a lane bem, véi. Tipo, assim, só me dá a melhor lane possível, véi. Porque esse cara vai ser amassado, véi. Todas as vezes, mano. Guys, eu acho que manter o brand banido não é necessário, mas era algo que eu gostava. Quanto ao smolder, first pick, eu gosto. Eu acho que é bom. Mas, eu tenho medo dos magos. Acho que os magos podem ser poderosos aqui. Mano, o outro draft vai ficar muito melhor pra nós, véi. Tipo, assim, vai cair a P contra a P mid, blizzard jungle, a gente tem scarnia, a gente tem x-alça, cara, pega bielo, qualquer coisa. Porque o smolder tá banido, a gente tem first pick calista ou first pick jack, tá ligado? Barreira ainda, tá? Tem o E, não precisa. Barreira, barreira. Oh, tu, porra. Bruna, vai, Bruna, vai, guys. Vai, flash. Eu parei toda a beca dos caras lá, mano. Vai, 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 tá atrás, tá? Não dá pra mim? Não, não. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Flash, eu pego, eu pego, eu pego, pego. Fala é morta. Fog, caralho! É GG mid, tá? GG, GG, GG. Nice, guys, nice. Nice, guys, nice. Guys, do novo foi o jogo, o Endless Compone fez e pegou todos os Drakes. Vocês não querem perder o Milders com Milders Scale? Se der o Jax pro cara e o Dead Knight, a gente vai ganhar o jogo. BP, tipo assim, eu acho que a gente pode olhar pra jogar contra o Smolder, bota fé? Eu também. Tipo, o Partizio joga de AP mid, que amassa o cara, tá ligado? Isso acho bom, isso acho bom. A gente pega a Dead Jungle. Ou seja, deixa o Smolder voltar pros caras, se pegar o Smolder, a gente pegar a Oriana no 2 ou no 3, em cima do Smolder, o 4 você não perde. Tá confortável com isso? Sim, muito. Muito, muito, muito. Sim, sim, sim. Mano, eu vou lembrar uma coisa que eu costumo falar. Se chegar o momento em que os dois ADCs vão bater, tu não vai te perder. Simples. Ô, meu Deus! Ô, meu Deus! Ô, lá, lá! O 4 vem aí e o bicho vai pegar! Eu tô aqui a semana inteira, terça, quarta, quinta-feira e hoje na final, mas vai levantar essa taça. Pelo amor de Deus! Mata ele? Não. Olha a Jinx. Mata a Jinx, morta. Tô morto, guys, cuidado da Annex, cuidado da Annex. Eu vou morrer aqui, véi. Dá pra tirar ele aqui? Oi? Eu vou ensinar aí. Não, eu tô vindo me matar aqui pro reação de dash. Não, tá, tá, tá. Eu vou matar. Cuidado do Nidalee aqui. Nada que eu espero. A Leona é muito low, tá? A Leona tem o Armog, ela tem o Armog. Flash carta. Flash carta. Olha a Leona, você matou ou não? Leona morta. Deve sem carta. Jinx sem flash. Jinx revetou, guys. Bye-bye, guys, esse jogo. Só um jogo! Não falta um! Mais nada! Só um joguinho, rapaziada. Só um joguinho só. Tá vendo? Eu não acredito nesses moleques ali. Eles são foda. Guys, uma coisa que eu não falei. Na última vez que nós jogámos, e que eu me sinto muito arrependido da última vez que nós jogámos jogo 5, eu pensei nisso, eu não falei. Jogo 5, draft, importa pouco. Como a série correu até agora, importa pouco. Eles têm nível para jogar contra nós, por isso é que chegamos até ao jogo 5. E a única coisa que vai importar agora no jogo 5 é quem quer ganhar mais. Quem entrar com mais vontade de ganhar no jogo 5, vai ganhar. Ponto. o resto, foda-se. Ok? Por isso, recuperem o vosso mental, recuperem o vosso espírito, e nós temos que entrar no jogo 5 como nós entramos no jogo 1. Nós não temos como perder esta merda. Tá bom? Ok. Ok. Guys, eu tô jogando meio mal hoje, mas vou dar o meu melhor, tá ligado? Minha última jogo. Eu conto com vocês, vocês são um time foda. E vai dar tudo certo, mano. Tô confiante. Tudo que tu tem de função, tem pessoa pra superir o time, entendeu? Então, relaxa, respira, volta pra série, tá melhor que esse cara, tá melhor que todo mundo ali, a gente é melhor que eles. Vamos, vamos pra cima. Tu tá tendo um dia ruim, mas tu é muito confortável nessa match, tu tá fugindo dessa match dos dois lags, mas tu ganha ela dos dois lags também. Tipo, o Nair é muito melhor pro draft, se tu tiver de Nair, vai britar muito no nosso jogo, e tu é muito bom de Nair, velho. Pega essa porra. Tá bom. Vem, tchau. O Nair é muito confortável. O Nair é muito confortável. Seu Nair é muito confortável. Sai, família. Vamos, pô. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Sai, sai. Vamos, cara. Fais, só fight, só fight, só fight, só fight. Pô, vai. Guys, foca aí que tem fight aí. Segue ali, segue ali. Não tem nada, não tem nada. Pode pular, vamos lá. Só fight barulho também, guys. Só fight, só fight. Deixa isso aqui. Deixa isso aqui. Deixa isso aqui. Vamos pra p****. Nice. Go Nash. 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 To out, guys. To out, to out, to out. To out, to out. Tex morreu. Tex morreu. Eu dei o flash de ganho, tá? X nao, guys. X nao, guys. Tem ganho, tem ganho. Ele tem smite, cara. Não tem. Pô, caralho! Ele roubou de novo! Não! Ele roubou o Marvin, meu herói! Pegou o dragão oceano! Bota a PCC, guys! Bota a PCC, vai! Tá, tá, tá. Vamos bate, vamos bate, vamos bate. 1, 4, 4, porra! Treva o Magui! Pô, caralho! Tu não vai me pôr! Pô, caralho! Pô, caralho! Lá bem, tiro no peito! O grito de campeão! É GG! É GG! É GG! Vitória da PAY! É 3 a 2! É 2 a 2! É campeão da equipe da PAY! Campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Sabe ela aqui, guys? Sabe ela aqui com a gente, porra! Vamos embora, caralho! Eu tô muito feliz por essa conquista. É... Valeu tudo a pena, todos os sofrimentos, todos os dias que a gente discutiu, brigou, falou, tudo, tudo pra esse momento aqui, valeu a pena, eu repetiria tudo de novo, me faria. 1, 2, 3, GO PAY! 3 a 2, sériezinha, era pra ser mais controlada, não foi, mas faz parte aquela emoçãozinha, a Brasília Pings é clássica, muito feliz por ter conseguido situar bem o meu time, consegui dar state bom pro meu time jogar, e meus amiguinhos se pagaram, graças a Deus, os amiguinhos são foda, fico muito feliz, é impressionante esse momento, um beijo, tô obrigado a todos os filhos, eu tô olhando pra dar apoio, e até mais. Agora vai ter a coletiva, e acredito eu que depois a gente vai comer, comemorar legal, mais um título pra conta, vamos buscar mais outro. Nossa, eu tô feliz demais, eu acho que a sensação que a gente ficou quando a gente perdeu da BKS, tipo, machucou muito, e a gente chegar onde a gente chegou, trazer esse título não só pra PENS, mas pro nosso Brasil, é tipo assim, um orgulho gigantesco poder falar que nós somos PENSES, trouxemos esse título internacional pro Brasil, e é aquele nosso, né? Cara, é só agradecer meu time mesmo, meu AD Carry, que parece Guma Yuzi, e realmente, eu acho que, pô, fiz um campeonato incrível, só que eu acho que chegou na final e realmente meu mental pesou, e no quarto jogo, acho que foi o que eu entrei pior, acho que eu tava muito nervoso, tava com um boneco muito mecânico também, acho que o jogo mandei mal, mas assim, eu sabia que eu tenho um time foda, tá ligado? Eles puderam contar comigo todo o campeonato, e eu sabia que eu podia contar com eles agora, e cara, só cheguei no jogo 5 e falei, guys, eu não tô bem, mas assim, confio em vocês, eu vou dar o meu melhor aqui, tava com um boneco confortável, e consegui jogar, consegui jogar meu jogo, né, que eu acho que é meu nível de verdade, o jogo 5 ali, e voltei pra série e nós culpamos essa porra, tá ligado? E é isso, mano. Queria saber o que significou esse título pra vocês aí, velho, essa jornada de título, vice, agora título internacional único, então agora vocês são de verdade campeões sul-americanos. Salve, salve, rapaziada. É isso, conseguimos sair com a vitória hoje, America Challengers, a torcida de vocês tava insana, eu vou vir de longe no quinto jogo, no quarto jogo, vocês estavam vibrando muito, muito obrigado pela torcida, esse título aqui é por vocês, é pela gente, só a gente sabe como é bom vencer, como é bom terminar esse ciclo com chave de ouro. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, impressionante, a gente tava tomando 16x5, 16x4, a torcida não parava de gritar, o apoio de vocês é sempre gigante, é o que motiva todo mundo aqui, assistindo pra todos vocês, como a mãe falou, e por a gente também, mas o apoio de vocês muda tudo. Beijo, muito obrigado. Bora, o peito. Bora, o peito.